Seu banco de trás vira rio Seu já repeti várias vezes esse som E aqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Produce a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo nível Desculpe minha lombra Produce a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Essa porra doida De mim se pode esperar tudo menos isso O que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia Ter carregado ela Ter carregado logo era melhor E aí E aí ah eu não falo eu passei tão rápido que eu nem me molhei Eu subi esse negócio aqui tão rápido, isso aqui é no inverno, na chuva que é o negócio. A gente passou ali que não tocamos nem na água, pô, cima da água. Eu passei e fui correndo aí. Olha aí, nem se moldeamos. Eu pensei que eu tomo menos banho. Ainda passei debaixo daquele mato aí, só baixei a cabeça e deitando na moda. Opa, o pezinho aqui tá sofrendo. Desde onde na Matinda. Aí não nega, garoto. É, garoto. Amadou, amadou. Só a roda, não caiu tudo. A roda, já furou até a pedra da pobrezinha aí, ó. A tria da Matinda não pegou uma queda, hoje não for pra cair. Vai na mão e empurra ela. Empurra ela aí. Empurra ela, Lucas. Empurra ela que tá rodando dentro do pneu, bô. Empurra ela pra te sair daqui. Eu quero podre não. Eu já amarrou dentro do pneu. Vai. Fernandinho quer o pano, Fernandinho aí, ó. Fernandinho, moleque, é doido. Quem quis que a motinha não ia dar conta, caralho? Eu passei tão rápido aqui, tão voado. Nem me sujei, garoto. Vai, doido, é? Nem me sujei, passei tão rápido aqui, velho. Você tá doido, é? A motinha nem se sujou, quase. A motinha nem se sujou aí, ó. Foi tão raro a bichinha aqui. Nem se sujou. Tchau, tchau.